E os estoques da vacina pentavalente em Goiânia duram até a primeira quinzena de agosto. Em menos de três meses, cinco lotes da vacina de uma empresa indiana foram interditados pela Anvisa no Brasil. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde espera que o repasse das doses seja normalizado. A pentavalente é a vacina aplicada em três doses, nos seis primeiros meses de vida do bebê, e é responsável pela prevenção de algumas doenças. É a vacina que previne contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por hemófilos. Ela é administrada aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. Em menos de três meses, cinco lotes da vacina pentavalente de uma empresa indiana foram interditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que comprometeu o estoque disponível para todos os municípios. Aqui na capital, a Secretaria Municipal de Saúde informou que tem apenas 1.500 doses em estoque. Essa quantidade dura apenas um mês. Esse quantitativo que tem distribuído, que nós temos aqui em estoque, é o necessário para abastecer, para atender a população por mais ou menos um mês. Então, até a primeira quinzena de agosto. E os pais que buscam pela vacina ainda podem encontrar nos centros de vacinação. O repasse é direto do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado e o Estado repassa para os municípios, né? E nós abastecemos nossas unidades de saúde. E a gente acredita que haverá liberação por parte do Ministério, né? A vacina que foi importada pelo Ministério está aguardando avaliações e liberação por parte do INCQS, que é o órgão que controla a qualidade das vacinas. Então, a gente acredita que nesse meio tempo possa haver liberação de mais doses. E aí...